A CIDADE NO BRASIL 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 Olá pessoal Cá estamos nós outra vez Temos andado de bicicleta outra vez Temos um bocadinho de teste No pleno inverno Mas o primeiro são dois testes Vão ser dois testes Este e o segundo Vem ali a frente Espero que gostem Até lá Teste número 2 Teste número 2 Full HD 25 fps Full HD 25 fps Um Dois Teste 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Teste número 3 Teste número 3 Teste número 3 Teste número 4 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 Teste número 4